Olá pessoal, muito boa tarde pra você em casa. Eu sou o Flávio Zane e estou aqui no SBT e você. Você pode estar se perguntando por quê, já te explico, sem problema nenhum. A Mira está de férias, não é? Férias é vida e a Mira está aproveitando os próximos 20 dias pra ficar de férias, perna pra cima, cuidando dos 10 cachorros que ela tem e é muito trabalho cuidar de 10, não é? Então ela vai ficar matando a saudade dos cachorros dela. Com todo carinho do mundo, nós vamos ficar aqui no SBT e você durante os próximos 20 dias. Mira, aproveite as suas férias, muito obrigado pela confiança de deixar aqui o seu filho nas minhas mãos, não só nas minhas, né? De toda essa equipe maravilhosa, toda a equipe do SBT e você aqui em São José do Rio Preto, pessoal que me recebeu com todo carinho do mundo e também em Araçatuba, muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu sei que tem muita gente diretamente ligada ao SBT e você, tanto em Rio Preto quanto em Araçatuba, a gente fica aqui colocando o nosso rosto, mas tem muita gente por trás. Muito obrigado mesmo e ó, desculpem pelos prováveis erros, é igual aquele músico que pede desculpa no CD, na primeira música, né? Já vou pedir desculpa aqui pelos erros que podem vir a acontecer, que este apresentador que vos fala pode provocar, principalmente hoje, que é o primeiro dia. Desde já vai o meu agradecimento também à loja que me cedeu esses looks que nós vamos usar durante toda a temporada aqui no SBT e você. Um abraço para o Paulinho e todo o pessoal da Dubai Homem, lá em Araçatuba. Obrigado mesmo, hoje eu estou no clima do programa. Isso é uma dica maravilhosa sobre um dos temas que nós vamos abordar no SBT e você desta segunda-feira. Começamos com o pé direito, olha só. No SBT e você de hoje, você vai ter todas as informações sobre o Novembro Azul, o mês de conscientização sobre o câncer de próstata e ainda os dois projetos de moradores de Rio Preto que estão ajudando na arborização da cidade. É a partir de agora. Gente, e olha só essa informação. 150 mil! Esse é o número aproximado de fios que uma cabeça humana tem entre 20 e 30 anos. Só que com o passar da idade, o número diminui, vai diminuindo. Agora, sabia que existe um exame de diagnóstico de calvície? A dermatologista e tricologista Angélica Pimenta, da Clínica Cayena, veio contar para a gente como funciona isso, doutora. Isso mesmo, Flávio. Então existem vários fatores, tanto hereditários quanto externos, que fazem com que as pessoas percam mais cabelos do que deveriam. Existem exames específicos, onde a gente pode estar analisando tanto couro cabeludo quanto os fios. De maneira mais assertiva, a gente consegue avaliar a quantidade de fios que a gente tem no couro cabeludo, a espessura, a quantidade de cabelo que cai, a quantidade de cabelo que nasce. E esse exame, quando ele é realizado o mais precoce possível, a gente consegue realizar esse diagnóstico e tratar bem mais rápido e a gente consegue resultados mais favoráveis. Muito bem, que é o que todo mundo quer, né, doutora? O que todo mundo quer, com certeza. Ou seja, como nós sempre falamos aqui, a prevenção é a melhor aliada para a sua saúde. E na Clínica Cayena, você encontra este exame e outras terapias capilares. Clínica Cayena, fica na rua Mirassol, 3380, e o telefone está aparecendo aí na sua tela para você anotar tudo bonitinho. Doutora, muito obrigado, viu? André, eu que agradeço, Flávio. Gente, eu falei que eu estou no clima do programa, porque olha só, novembro azul, a gente está vindo do outubro rosa, não é? Que é o mês de prevenção ao câncer de mama. Antes teve o setembro amarelo, se não me engano, que é de prevenção ao suicídio. Agora nós entramos no novembro azul, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Esse assunto é realmente muito sério e precisa ser desmistificado. No Brasil, olha só, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Ele perde sua mente para o melanoma, que é o câncer de pele. Nós vamos conhecer agora quatro homens que descobriram que tinham o câncer de próstata e enfrentaram o tratamento. Olha só. Eu sou Leonel do Souza, tenho 66 anos de idade. Eu sou Donizé José dos Santos e tenho 58 anos. Cândido Rodrigues Filho, 84 anos. Eu me chamo José Soldá e eu tenho 66 anos. Você sabe o que esses homens têm em comum? Os quatro tiveram um diagnóstico positivo para o câncer de próstata. Comecei a sentir aquele peso no pé da barriga, sabe? Urinando um pouquinho, amarelo. Aí eu fiz o tratamento do Dr. Paulo Afonso. Fiz o exame que é o tóxido, né? Aí deu ela bem inchada. Aí pediu a bióxica e deu o câncer da próstata. Então, eu já acompanhava fazia oito anos. Eu vinha fazendo os exames, né? Tomando remédio. Aí o PSA começou a subir. Aí o doutor pediu outra ação, também não conseguiu ver. Aí fez outro PSA. Tinha subido mais ainda. Ele falou, vamos pedir a bióxica, o doutor Robson. Aí deu. Já estava no grau 7. Então, na hora, a gente sai meio, né? Saí lá do âmbito, peguei o carro e fui retinho para casa. Depois eu pensei, falei, mas não é só eu, né? Talvez tem gente pior, né? Na hora, cai um pouquinho o chão. Eu estou fazendo já 13 anos que eu faço tratamento, né? Eu faço tratamento em barretos. Então, fiz os exames e tudo. Aí o médico pegou e falou para mim. Olha só, cara. Então, tem um porém aqui. O senhor ou vai fazer a cirurgia ou fazer a rádio. Ele falou assim, aí o problema é câncer. Então, o senhor tem que ficar internado. Só tem que fazer o tratamento. Então, aí eu fui fazer os exames e tudo. E foi só fazendo a rádio, né? Fiz a rádio. Então, aí o PSA foi abaixando. É, foi abaixando. Aí eu descobri, eu comecei a urinar sangue. Aí eu fui no médico, eu fiz o exame e estava com a dor. Aí eu fiquei um pouco preocupado, né? Porque eu pensava que era coisa de outro mundo. Mas essa doença hoje em dia não é nada, não. Nego, Sara, fácil. Fui fazer exame de rotina, normal, né? Porque meu pai teve também um problema de próstata, né? Não era câncer, mas era benigno e tocou ainda fazer uma raspagem. Aí fui fazer, de repente, um dia estava normal, deitei, urinei. Quando eu acordei, aí cortou. Nunca mais parei de tomar remédio. Então, eu conselho a pessoa, né? A se cuidar. Tá, tá, não pode ter preconceito não, porque descobrindo no começo tem chance, né? Porque tem muita gente que fala, não, eu não vou fazer isso. Outros, não, porque eu não vou fazer esse tratamento. Eu não vou fazer esse tóxico. É onde que ele vai embora. E quando for fazer, quando ele vai perceber, já está avançado. É, se tem pessoas que... Ah, o homem, né? A parte das mulheres é diferente. A parte dos homens é... As mulheres, elas são mais... Entendem umas com a outra, né? Mas o homem, não. O homem, se ele... Se fosse um assunto desse, ele fala, eu? Eu, não. Aí você fala assim, tem que fazer o toque? Ele fala assim, eu? Ah, não. Eu, não, eu não faço. Eu morro, mas não faço. É, tem muitos que falam assim. A doença vem em todo mundo, né? Então, a gente não pode desanimar, não. Tem que ir atrás, tratar, porque os médicos... Os médicos são bons para todas quanto é doença. Então, nós tratamos, nós vivemos mais. Com certeza, viu? Esse é um espírito muito bom de se enfrentar, porque a gente sabe que não é fácil receber um diagnóstico de câncer, seja qual for o câncer, não é? Mas enfrentar o câncer da melhor maneira possível faz uma diferença muito grande no tratamento. E eu estou recebendo o médico urologista Rui Nogueira Barbosa, que vem trazer todas as informações e todos os alertas sobre o câncer de próstata. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde, Fábio. A gente estava assistindo a matéria aqui, já tirando algumas dúvidas com o doutor. E eu acho isso muito importante, doutor, porque a gente sempre fala de câncer de próstata. Não é um assunto só do mês de novembro, né? Graças a Deus, é um assunto sempre recorrente. Mas a próstata em si, qual que é a função da próstata? A próstata é uma glândula pequena, Fábio, abaixo da bexiga, que a uretra, o canal do xixi, passa dentro dela. E a função básica é produzir uma secreção para nutrir o espermatozoide, capacitar o óbito de ser papai. E ela também colabora no mecanismo de continência urinária, de segurar o xixi. É um desses mecanismos, né? Um dos mecanismos, é. Olha só, e você falou que é uma glândula pequena? Pequena quanto? Pequena, tamanho de uma castanha. Puxa. Claro que conforme a gente vai ganhando as nossas primaveras, a próstata cresce um pouquinho e existem próstata, o tamanho normal dela é em torno de 20, 25 gramas. Mas já tivemos a oportunidade de operar a paciente com 400, 500 gramas de próstata. Puxa. Então ela, conforme o homem envelhece, ela cresce pelo envelhecimento, pela produção das suas secreções. Agora, em relação ao câncer de próstata, propriamente dito, não é? Ele apresenta sintomas? Quer dizer, a pessoa começa a perceber que tem alguma coisa errada ali? Infelizmente, na fase... Infelizmente e felizmente, né? Infelizmente porque o paciente foge do urologista, se ele não sente nada. Mas, na fase inicial, o câncer de próstata não tem sintomas, ele é assintomático. Às vezes ele mimetiza sintomas com a hiperplasia benigna, que é o tumor benigno que quase todos nós homens vamos ter da próstata. Então, dificuldade de urinar, acordar à noite para fazer xixi, o jato urinário mais fraco, um descerto ardor para a micção, para fazer xixi. Então, esses são sintomas do prostatismo, que é uma entidade grande que abrange o câncer de próstata, que pode abranger o câncer de próstata também. E na fase avançada, aí o paciente pode ter obstrução urinária ou pode ter dor óssea decorrente das metástases do câncer de próstata. Puxa! Mas isso num processo mais avançado, né? Mais avançado. Na doença, na sua fase avançada. O câncer de próstata tem três fases, basicamente. localizado, em que ele está dentro da cápsula prostática, localmente avançado, em que ele ultrapassa essa cápsula, e metastático, quando ele envia células para outras partes do corpo, principalmente para os ossos. Que coisa! Agora, com esses sintomas aparecendo, não é? É verdade mesmo que um homem, a partir de 40 anos, ele está mais propenso a desenvolver esse câncer? É, nós já fizemos diagnóstico em pacientes mais jovens que isso também. Isso é uma raridade. A Sociedade Brasileira de Urologia preconiza que o homem, se ele não tiver antecedentes familiares, o que aumenta a incidência do câncer de próstata, se ele não for da raça negra, e se ele não for obeso, ele tem que começar o seu preventivo a partir dos 50 anos. Para quem tiver antecedente familiar, tio, pai, irmãos com câncer de próstata, for obeso ou da raça negra, a partir dos 45 anos de idade. É uma... São grupos em que a incidência é maior. A incidência aumenta isso. É maior. Tem aquela questão também, doutor, a respeito de... O senhor falou da hereditariedade, mas a respeito dos hábitos de vida saudáveis, quer dizer, se você tiver um exercício físico regular, alimentação, não for fumante, tem essa história também? Tem tudo a ver. Hoje, na medicina, de um modo geral, o que a gente preconiza muito é a qualidade de vida do indivíduo. Então, para ele ter uma qualidade de vida adequada no decorrer da sua vida, ele deve tentar fazer uma vida equilibrada. Definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, né? Bem-estar físico, psíquico, emocional. É difícil todo mundo ter essas três coisinhas no seu dia a dia. É verdade. Mas, ó, é uma coisa que é interessantíssima da gente colocar aqui. Se você... Claro que a gente pede sempre para as pessoas fazerem exercícios, terem uma alimentação saudável, né? O máximo possível. Agora, em relação a fumantes, ainda bem que os números estão diminuindo aqui no Brasil. Pelo menos é o que as pesquisas mostram, né? Porque se você é fumante, você está no grupo de risco de praticamente todas as doenças, é ou não? Todas as doenças. Dentro da urologia, particularmente, é o câncer de bexiga, que aumenta muito no fumante. Se ele quiser tratar, trata, opera, mas continua fumando, a recidiva é muito grande, a volta do tumor é muito grande. É verdade. E em relação ao câncer de próstata, o que a gente tem que enfatizar com a população é a palavra que você falou na entrevista dermatológica anterior. Prevenção. É verdade. Se você prevenir o câncer de próstata, você consegue fazer um diagnóstico precoce e 90% dos pacientes vão ser curados. 90%. Ô, doutor Rui, daqui a pouquinho eu volto pra gente bater mais um papo, porque eu quero falar também do exame, como que ele é feito, e todos os preconceitos que existem atrás dele. Daqui a pouquinho a gente fala, tá bom? Bom, sabe por quê, gente? Porque nós vamos conhecer agora, em detalhes, um projeto, aliás, eu conheci esse projeto hoje também, que é o projeto Caminhos. Se você ainda não ouviu falar sobre este projeto, fique de olho, porque ele é muito importante. Eu estou recebendo as psicólogas sistêmicas. É isso? Psicólogas sistêmicas. É isso mesmo? Isso. Essa é a nossa abordagem. Muito bem. É a Márcia Orsi e a Cristiane Lorga. Falei certo? Lorga. Muito bem. Vamos, então, descobrir o que é esse projeto, explorar tudo que ele tem de bom pra nossa comunidade. Vamos lá. Quem vai começar? Como é que surgiu o projeto? A gente não tem muito isso quem vai começar. Uma atropela a outra. Perfeito. Essa é a nossa parceria. Mas o projeto Caminhos surgiu da necessidade, dentro do consultório, que existem vários projetos para jovens vulneráveis. E não tem nenhum projeto voltado para a classe A e B, a partir de 14 anos. E a gente agregou, é um projeto, na verdade, de voluntariado, junto com a autoestima, autoconhecimento. Não é, Márcia? O projeto nasce de uma necessidade dos jovens, que a gente tem observado, que é um momento em que eles ficam perdidos mesmo. E não tem muito envolvimento. É muito difícil você conseguir achar um trabalho voluntário em que o jovem possa se engajar, que ele possa ver uma transformação e descobrir os talentos e potencial que ele tem. A gente sabe, com a experiência do consultório, que as pessoas se sentem bem, o que alimenta a autoestima é quando a gente realiza alguma coisa. Quando você olha para uma coisa que você fez e fala fui eu que fiz, eu que transformei, eu sou bom em alguma coisa. Eu fui capaz. Exatamente. E o projeto Caminhos surge dessa necessidade dos jovens e dos pais, que tem visto os jovens muitas vezes envolvidos com drogas. É fácil. A gente fala que a pergunta da classe A e B e C é o que é que eu não vou dar para o meu filho. Eu posso dar todas as coisas. Eu tenho essa condição. Como eu vou dizer não? Para que direção eu posso levá-lo? E dessas perguntas, a gente traz, então, o Caminhos, que é um apoio psicológico, são trabalhos emocionais e de fortalecimento, através do trabalho voluntário. E a adolescência é uma fase muito complicada para o jovem, que é de transformações. Transforma-se o corpo externamente e internamente, com os hormônios. E além desses... E existe uma necessidade de pertencer. Que eles não sabem, eles querem um grupo, eles deixam de querer ficar com os pais para fazerem o próprio grupo. E aí existe uma necessidade muito grande, eles ficam perdidos. E tem muitas drogas, tem muitas tentativas de suicídio. Então, diante disso, no consultório, a gente falou assim, eles precisam de uma busca, eles precisam de um encontro. E são muitos medos e inseguranças. E aí, então, a gente, diante dessa demanda, a Márcia e eu, nós nos unimos com o Diogo, que é um parceiro nosso. E aí surgiu o Caminhos, que é, então, uma construção, mais do que uma prevenção. É uma construção já começando no início, na adolescência. Existe alguma relação? Porque o adolescente, além de tudo isso que vocês colocaram, tem também aquela pressão do vestibular, ou de seguir uma profissão que foi idealizada pelos pais, e vai introjetando aquilo nele, e daqui a pouquinho ele não sabe nem quem ele é. Isso acontece mesmo? Muito. Aquela história de mãe de Miss, não é? Mãe de Miss, mais ou menos. O que acontece, além de toda a cobrança que existe, ele ainda não descobriu o potencial dele. Então, são exigências para que ele tome uma decisão para o resto da vida, parece. Exato. Quando nós nunca fazemos decisões para o resto da vida, a gente tem várias formações, vai experimentando essa descoberta da vocação. Porque a vocação é aquilo que você faz no momento. Então, aquilo que eu faço bem no momento é a minha vocação. Eu posso ter uma profissão onde eu exerço a minha vocação, mas a vocação te acompanha a vida toda. E muitos dos jovens, não só os adolescentes, até o pessoal de 25, até 30 anos está jovem agora. Com certeza. Eu estou super jovem com 32. Pois é. Eu também. Sensacional. E aí, o que acontece? A gente oferece para o jovem a oportunidade de descobrir o potencial dele. Então, é uma descoberta não olhando só para fora, é uma descoberta para dentro. E esse projeto Caminhos, ele acontece... Esse é o nosso primeiro, acontece no final de semana. E aí, entram as valquírias. Porque nós fomos buscar um projeto para a gente estar colocando esses jovens para trabalhar. Nós vamos entrar daqui a pouquinho nessa ramificação que vai dar esse resultado tão bom e que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para esses jovens. Tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos continuar conversando com elas. E, olha, fica em casa, porque daqui a pouquinho a gente volta para mostrar também a iniciativa de moradores de Rio Preto que decidiram, sabe o quê? Ajudar na arborização da cidade. A gente volta já. Estamos de volta ao vivo com o SBT. E você, na sua segunda-feira gostosa aqui com a gente, muito obrigado pela sua companhia. E, olha, eu acho que você já passou por essa situação. Sabe quando você vai estacionar? Você que dirige, está lá com o seu carro, vai estacionar, dá aquele calor danado e não tem aquela vaga com uma sombra gostosa, né? Para o seu carro não ficar tão quente quando você voltar para ele. Ou nos períodos mais secos do ano, quando aquele seu nariz fica irritado, ele só olha para o lado assim na rua, não tem uma árvore. E aquela sensação de que a cada ano, parece que cada ano está mais quente do que o anterior. Eu viro e mexo e tenho essa sensação. Nasci aqui no interior e não me acostumei com esse tempo até hoje. E tudo isso está diretamente ligado à falta de árvores dentro das cidades. Então nós vamos conhecer agora dois projetos que têm como objetivo arborizar a cidade. É o Muda, que a cidade muda, adorei esse nome, e o Corredor Ecológico. Vamos ver. Música O Muda, que a cidade muda, nasceu do desejo da gente de ver a rua que eu moro aqui, a Coronel Espínola de Castro, mais arborizada. A gente vive numa cidade bastante desertificada. Para quem está conectado com essas forças da natureza e percebe o tanto que a gente está distante das árvores na nossa cidade, realmente chega uma hora que começa a incomodar. Então eu, a partir desse incômodo, escrevi um projeto e fui buscar parceiros, empresas, governo, para que me ajudassem a fazer essa primeira etapa aqui. Hoje nós temos um grupo mais próximo de mais ou menos uns 200 voluntários, mas dentro da comunidade, vamos falar assim, virtual, né? São mais de 3 mil pessoas dentro das nossas páginas. Quando a gente realiza uma ação de plantio, que elas são mais festivas, as pessoas gostam de vir para a rua, para plantar, junta mais do que isso, né? E assim, o dia a dia, a manutenção das árvores, esse número reduz bastante, que são aquelas pessoas que realmente estão compromissadas com o sucesso do projeto, né? Porque nós temos um compromisso para cuidar dessas árvores por dois anos, vamos dizer assim, em contrato com a Prefeitura. Mas o nosso compromisso é com três anos, porque a gente julga que a partir desse momento, elas estão garantidas na sua sobrevivência. Se você olhar aqui na Coronel, a gente já vê assim, um corredor verde se formando, as árvores estão todas no alinhamento, todas com dois metros de altura, que é para possibilitar um passeio tranquilo para o pedestre. Nós já plantamos mais de seis mil árvores nessa região central. Então, o nosso objetivo é terminar com três anos de projeto, que isso vai dar em julho de 2019, com sete mil árvores plantadas nessa área que a gente escolheu. O Grupo Corredor Ecológico se formou diante da necessidade de plantarmos uma quantidade, um volume maior. O intuito, o objetivo, o foco é um corredor verde, um corredor de plantas, porque através dele você facilita a propagação da flora, através dos pássaros que vão soltando através das fezes, ele vai brotando novas espécies, novas plantas, e também os insetos que passam a percorrer esse corredor, e pequenos animais, como um macaco, por exemplo. Chegou num ponto que eu não dava conta, e aí formamos o grupo, e procuramos de imediato parceria com a prefeitura, a prefeitura nos dá todo o suporte técnico, nos fornece as mudas, e mesmo assim nós procuramos nos associar aos condomínios, porque além do plantio, a gente tem que dar manutenção por dois anos, e é um trabalho árduo, e que principalmente a rega é muito complicado quando não chove, o período de estiagem. Então, através dos condomínios, a gente tem tido uma boa aceitação. O grupo hoje, ele tem, vamos dizer, formalmente, cento e poucas pessoas, através do grupo de WhatsApp, etc. É de voluntários, ninguém ganha nada, pelo contrário, a gente banca todos os custos, todas as despesas de plantio desses dois anos, a gente usa as melhores técnicas possíveis, fazemos o berço, como eu falei, coroamento, calcário, aplicação de calcário, adubação. Olha, eu acho essas iniciativas maravilhosas, parabéns aos idealizadores do projeto, se você aí de casa gostou deles, e quer participar de alguma forma, você quer ajudar de alguma forma, você pode entrar em contato através do Facebook, Facebook muda, que a cidade muda, e também Facebook Corredor Ecológico RP, parabéns, faz toda a diferença, se entra numa cidade arborizada, faz toda a diferença, principalmente aquelas ruas do centro da cidade, que onde tem mais concreto, prédio, nas cidades que são maiores, quando tem bastante árvore também, o clima fica mais agradável, e tem uma cidade, dentre várias do Brasil, que tem corredores verdes, incríveis, que é Belém, a capital do Pará, só que lá em Belém, olha que foto maravilhosa, de uma rua, já pensou em entrar numa rua como essa, não faz toda a diferença, a gente entrar, estacionar seu carro, tá certo que aí são mangueiras, podem cair mangas em cima do seu carro, mas a cidade de Belém, é muito arborizada, apesar do risco das mangas caírem, eu acho que vale a pena, pela sombra maravilhosa que tem, e onde existem as florestas urbanas, que são esses trechos verdes, que ligam praças a parques, a locais onde o verde já existe, e isso traz para a cidade uma atmosfera super gostosa, Belém tem, Porto Alegre, eu sei que tem, Birigui tem um projeto maravilhoso, que está começando, para que se crie esse corredor verde, essa floresta urbana, daqui a alguns dois ou três anos, talvez, mas a iniciativa é maravilhosa, super válida, e nós vamos conversar agora com o Paulo Antônio Sack, tudo bem Paulo? Tudo bem. O Paulo, ele é engenheiro agrônomo, professor da ETEC, da Escola Técnica de Mirassol, e eu quero saber, Paulo, você viu aí junto comigo a reportagem, qual que é a importância de projetos como este? Isso é, parece que é uma conscientização do ser humano, em recuperar o meio ambiente, e a gente está sentindo um aquecimento global cada vez maior, as cidades estão sentindo muito calor, é verdade, existe uma, as árvores protegem da incidência solar, principalmente nos asfaltos, ela forma uma cortina, vamos dizer assim, aberta para o ar correr, para minimizar os efeitos do calor, e só que isso precisa de planejamento, existe o, para fazer esse reflorestamento, existe a necessidade da prefeitura coordenar com o técnico, o engenheiro agrônomo, ou ambientalista, para direcionar esse pessoal que está fazendo, porque nós temos árvores de pequeno porte, para ser colocado debaixo de rede elétrica, para não atrapalhar, e não, né, temos árvores de grande porte, que só podem ser plantadas em avenidas, áreas de lazer, praças, né, as de porte grande, as árvores frutíferas, que vão, como ele disse, aí vai fornecer alimento para os animais, borboletas, pássaros, enfim, toda a biodiversidade decorrendo da cidade. Você falou uma coisa que é fundamental, porque a ideia é boa, a atitude é importante, mas, tão importante quanto essa atitude que vem da conscientização, é manter essa muda, para que ela vire uma árvore, para que ela chegue a ser uma árvore frondosa e tenha, cumpra o seu objetivo. É, porque não adianta plantar e abandonar. Eu já vi muita gente fazer isso. No período da seca, a árvore vai morrer, porque ela não tem como, a água não pode faltar, pode faltar adubo porque ela procura os nutrientes no solo, mas a água não pode faltar. Muito bem. Paulo, a gente vai voltar a conversar com você, daqui a pouquinho, aqui no SBT e você, você trouxe aqui algumas mudas, daqui a pouquinho nós vamos explicar. E algumas técnicas para favorecer o plantio. Eu estou curioso para saber o que está fazendo essa mudinha. Outras para a gente pegar muda na mata ou em qualquer lugar e outras para reproduzir galhos de muda, algumas. Aquele galho é do que? Esse aqui, esse é galho de amora, onde eu posso obter várias mudas a partir de um galho só. Gente, daqui a pouquinho, Paulo vai mostrar para a gente exatamente o que vocês estão vendo aí, o galho de amora, como fazer esse replantio para que você tenha uma amoreira, é isso? Amoreira. Amoreira, maravilhosa. A vantagem do fruto também, que eu acho, pode falar, fornecer vitamina C para as pessoas que transitam também e é importante as pessoas de baixa renda que às vezes não têm uma fruta, o ideal também que seria além de tudo ainda tem esse benefício, não é, Paulo? Exatamente, acerola, vitamina C. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai conversar, mas você viu que tem bastante assunto. Daqui a pouquinho eu converso com vocês também, tá meninas? Para a gente falar do Valkyrias junto com o projeto Caminho, sabe por quê? Eu vou voltar a falar com o Dr. Rui sobre o câncer de próstata, a gente já falou sobre o início, os sintomas, a prevenção, mas ô doutor, existem os exames, os exames em relação ao câncer de próstata, existe muito preconceito em torno disso, como é que o senhor colocaria esse cenário hoje? Continua esse preconceito? Os homens estão indo fazer o teste? Como é que é? Flávio, o preconceito existe, mas devido à necessidade do exame, o paciente ter familiares com câncer de próstata e ver a evolução do câncer não tratado, de ter amigos, vizinhos com câncer de próstata, hoje, graças a Deus, diminuiu muito a incidência do paciente que vai ao consultório e fala não quero fazer o exame, isso é quase raro. Mas isso acontecia. Antigamente acontecia. E hoje, o que é muito frequente, se o homem não vai sozinho fazer o seu preventivo por um desejo próprio ou por uma necessidade, às vezes, da empresa em que ele trabalha que precisa, que zela pela sua saúde, ele vai com a sua esposa. A esposa leva o homem ao consultório cuidando dele, né? Isso é amor também. Então, ela leva o paciente para ele fazer o seu preventivo. Em relação ao exame, é muito importante salientar que em relação ao câncer de próstata, toque e PSA. É necessário fazer o toque retal. É um exame rápido, indolor, tá? O paciente não sai muito traumatizado de lá na primeira vez. Depois disso, ele chega até a acostumar, né? Mas eu sou muito brincalhão, vocês me desculpem. Mas é necessário... É melhor que seja. É necessário fazer o toque retal. Só PSA, que é o antígeno específico da próstata, que é um exame de sangue, não basta. Porque às vezes você tem PSA elevado, mas às vezes você tem PSA normal com toque alterado. Você pode ter até PSA e toque normais e o paciente está começando a desenvolver o câncer de próstata. Quando é que você vai pegar esse câncer? No próximo preventivo que ele vai ter que vir. Se ele pular esse preventivo, que a gente disse que tem que ser anual, tirando uma exceção ou outra, ele perde a chance de ser curado. Então, a partir de uma determinada idade, esse exame precisa ser anual. É. Ressaltando de novo as normas da Sociedade Brasileira de Urologia. 45 anos para quem tem antecedente familiar de câncer de próstata. Quem é obeso e quem é da raça negra tem que fazer, a partir dos 45 anos, toque e PSA. se não tiver esses fatores, a partir dos 50 anos. Por exemplo, você tem uns 15 anos aí de livre, tranquilo, longe de mim. Mas, é... Por isso que a gente está fazendo amizade, a gente cultivar essa amizade por 15 anos. ser importante da relação. Agora, você... Depois de toque e PSA, se um dos dois estiver alterado, você tem que fazer uma biópsia de próstata, colher um tecido, para ir depois, em dando positivo, estadiar a doença. Ver se ela é localizada, localmente avançada, ou metastática. E aí, propor um tratamento para o paciente, explicando todas as nuances de cada coisinha, e ele escolhe o seu tratamento. Ah, isso é importante também, não é? Agora, pode, a pessoa que não faz o exame por qualquer problema, ou até mesmo por esse preconceito do toque retal, pode levar à morte. Pode levar à morte. A gente, infelizmente, é uma estatística que 25% hoje dos cânceres detectados no consultório já são cânceres avançados, já são cânceres metastáticos. A gente está correndo atrás com o preventivo, que isso já vem há um longo tempo, com as campanhas, o Novembro Azul que está aí, conscientizando a população, com a esposa levando o seu marido. Então, isso aí a gente consegue diminuir essa triste incidência. E, infelizmente, o câncer de próstata é a segunda causa de óbito por câncer no homem. Então, tem que correr atrás para prevenir. E pode até parecer que nós estamos falando de um assunto masculino, mas o senhor falou uma coisa muito interessante. A mulher que ama o seu marido precisa estimular que ele vá e, se possível, vá com ele ao médico para que ele faça esse exame e tenha maiores chances de se desenvolver a doença, ter o tratamento. Historicamente, a mulher já é mais conscientizada da necessidade da sua prevenção. No começo da vida é câncer de colo de útero, no meio da vida é o câncer de mama, no fim da vida é o câncer de corpo, de endométrio do útero. Então, a mulher já sabe que ela tem que fazer a prevenção. É verdade. Homem é mais desleixado mesmo, hein, doutor? Não todos, claro. Daqui a pouco que a gente volta para conversar mais um pouquinho. Sabe por quê, gente? Olha aqui, já está aqui no meu telão. É que chegou o momento de conhecer os prêmios do Saúde Cap para quem mora em São José do Rio Preto e região. No primeiro prêmio você concorre a R$10 mil, no segundo e terceiro prêmios também R$10 mil. Já no quarto prêmio, gente, é o grande prêmio, serão R$500 mil. Já pensou? R$500 mil caindo na sua conta assim do nada. E ainda tem os giros da sorte. São 20 prêmios de R$5 mil para você concorrer. O sorteio acontece domingo, dia 11, aqui no SBT Interior às 10 horas da manhã. O certificado de contribuição custa somente R$20 e a realização é do Hospital de Amor. E olha, gente, nós vamos para o intervalo, é rapidinho, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho quando a gente voltar o viveiro aqui de Rio Preto. A gente vai falar mais de todos os assuntos de hoje. Até já. Estamos de volta ao vivo, uma hora, dois minutinhos da tarde, horário de verão. Arruma seu horário, se você não arrumou seu relógio, arrume aí para não perder os compromissos de segunda-feira à tarde. É ou não é? E olha, a gente vai voltar a conversar com o Paulo Antônio Sack, que é engenheiro acrônomo. E agora, Paulo, quando a gente bateu um papo no bloco anterior, nós terminamos aqui no galho de amora. A pessoa que está assistindo em casa e às vezes tem uma amora no bairro, ou tem na praça, ou em algum terreno por perto da casa, ela quer fazer um plantio de uma muda de amora na casa dela. Tem o galho. Como é que ela faz? Então, ela pega um galho verde, o ideal é que seja verde, não seja muito maduro. ela corta as folhas. Aqui nós vamos observar que ela tem as gemas de brotação, então o cor dessas folhas não vão atrapalhar em nada. Ok. Quer dizer, aqui você fala, né? Nesses pontos aqui. Isso, essas gemas aqui. Junto dessa gema, a gente observa que nós temos primórdios radiculares em volta, que a partir que essas essas início de raízes aqui, colocada no solo, ela é estimulada a enraizar. Assim como a cana de açúcar nos seus nódulos também tem as raízes primordiais, né? Os primórdios radiculares. Então, aí você corta o galho, aqui dá pra fazer aproximadamente três mudas. O quê? Com esse pedacinho? Esse pedacinho 20 centímetros, sempre, nunca cortando na gema, sempre acima ou no meio, né? Isso. E vai fazer a corta no meio, gente. O corte, sim. Essa já é uma muda. Isso aqui é uma muda. Aí eu vou colocar ela com pelo menos duas gemas abaixo do nível do solo ou no balaí. Quer dizer, até aqui assim. Isso. Pode se enterrar até aqui. Tá tudo certo. Ah, até aqui. Isso. Quer dizer, enterra duas gemas que são esses que vão liberar as raízes. Essas gemas não vão brotar porque estão no solo. No solo. Ela vai brotar a parte que está acima do solo. Quer dizer, aí eu já poderia fazer o plantio. Então, eu colocaria ela, né? Ah, assim mesmo? Isso. Na terra apertando? Devagar. Terra fofa, né? Terra fofa. Deixa eu ver se eu consigo virar assim pro pessoal pegar com a câmera. Ô, Paulo, eu vou pedir pra você tirar de novo a muda e colocar, ó. Isso. Vocês estão vendo a terra aí, gente? Pode colocar novamente, Paulo. Olha só. Ou faz um orifício e coloca. Isso. Melhor é fazer fazer um orifício, né? Ah, tá. Pra não haver ferimento, né? E aí você vai colocar. E faz o plantio. Ah, isso mesmo. Sim. Perfeito. Agora, uma... Irrigar, molhar, né? Uma dúvida. A gente está falando de uma região aqui, São Jardim, Rio Preto, Araçatuba, Prudente, de muito calor, de muito sol. Quer dizer, só o que faz aqui é complicado. Uma planta como essa, por exemplo, quando a gente faz esse replantio através da muda, já pode deixar debaixo do sol, deixa na sombra? O ideal é que você plante em balainhos e deixe numa semi-sombra, nessa região nossa, principalmente, pra que ela não corra o risco de desidratar rapidamente. E sempre manter irrigada, não deixar a sombra, porque ela vai apodrecer na sombra. Ah, a sombra vai apodrecer. Eu já teria feito tudo errado. Tinha que ser uma parte de sol, pouco sol. Põe debaixo de umas plantas, do lado, que ela não receba esse... o sol a sudoeste, né? Que é o sol mais do pôr do sol, né? Ô, Paulo, só pra gente encerrar aqui esse bate-papo nesse bloco, o que que está fazendo essa muda aqui dentro? Essa aqui é uma técnica que eu faço dentro da PET. pra... Como eu trabalho com a parte agroecológica na escola, agricultura ecológica, orgânica, eu... E também já trabalhei com bonsai. Então, uma técnica utilizada é pra evitar a transpiração da planta. Eu posso transportar essa planta aqui de um estado pro outro nessa situação. Dentro da garrafa com água aí... que não pode também transportar... É, não pode, né? ...de um estado para o outro. Mas, assim, por exemplo, você vai numa chácara ou você vai passando uma mata e vê uma muda que você gostaria. Então, essa é uma forma. Perfeito. Outra forma seria embrulhar ela também... No jornal. No jornal molhado. Molhado. Né? Bem enrolada, bem... Aliás, você trouxe assim, né? Que é o jornal. Essa, é. Nessa aqui, ela vai evitar que a planta transpire, né? Aí eu vou retirar a muda. Vou passar pro balaim como foi feita nessa daqui. Essa planta aqui foi feita dessa forma aqui. Muito bem. Levei pra casa uma muda de café. Uhum. Levei pra casa de raiz nua colocada dentro de uma garrafa. É. Trouxe pra casa. É... Plantei, né? E deixa... E tem... Nessa técnica eu tenho que deixar três dias num local escuro sem ventos, calor e sol. Perfeito. Depois... Depois de três dias pode tirar. Não, eu vou tirando ela no primeiro dia próxima ao sol e vai até no terceiro dia você pode aclimatar ela ao sol. Muito bom, Paulo. E nós vamos conhecer o Viveiro Municipal aqui de São José do Rio Preto. Lá existem diversos tipos de mudas e todo munícipe tem direito de pegar até duas por mês. Olha só, vamos ver o SBT. Bom, nós estamos lutando pra Rio Preto se tornar uma das cidades mais arborizadas do estado quem sabe um dia até do Brasil e uma cidade mais arborizada contribui com o clima contribui com a fauna redução de problemas respiratórios. Existem uma infinidade de problemas que são minimizados com uma cidade arborizada. Para cada um real investido em arborização pode-se vir a economizar futuramente cinco reais em saúde. Então, é uma economia nós termos uma cidade arborizada uma cidade mais verde com uma qualidade do ar melhor. E para ter uma cidade verde a população precisa ajudar. Não adianta a prefeitura simplesmente sair plantando árvores. Nós precisamos que a população adote essas árvores que a população venha no viveiro e que plante espontaneamente. Porque a gente sabe que simplesmente se o poder público for plantar uma árvore e ninguém cuidar e o munícipe não amar e não der essa proteção em pouquíssimos dias essa árvore vai estar morta. Então, por isso que a gente estimula a arborização voluntária. ou seja, que a pessoa venha até o viveiro retire a muda que ela deseja que ela sempre quis ter plante e principalmente e que cuide dessa árvore. Então, isso que é o mais importante do mesmo jeito que as pessoas precisam cuidar dos seus filhos ela tem que tratar sua mudinha como se fosse um filho e cuidar também. E um dos cuidados é plantar a árvore certa no local certo e evitar ficar fazendo podas drásticas para essa árvore também. Agora, fique atento a essas dicas. Bom, qualquer munícipe de São José do Rio Preto dotando de um comprovante de residência no seu nome e um documento pessoal pode vir aqui até o viveiro municipal e retirar gratuitamente até duas mudas de árvores por mês. E ele, bom, ele está sabendo de uma informação principalmente referente à largura da sua calçada, né, a largura do seu imóvel, da testada do seu imóvel e a presença ou não de fiação. Então, com essas informações, os nossos técnicos, né, vão estar indicando para ele qual será a melhor muda para ser plantada, né, porque é sabido que além de plantar, temos que plantar com qualidade, né, a muda certa, a plantada no lugar certo, vai vir a minimizar qualquer tipo de problemas que possa proporcionar para esse munícipe no futuro. Bela dica, gente, bela dica e faz toda a diferença, é aquilo que nós falamos, não adianta apenas a boa atitude de plantar, tem que plantar a muda certa no lugar certo e cuidar para que ela vire realmente uma árvore e colabore com o local onde ela foi plantada. Olha, eu estou aqui de novo do lado do Dr. Rui Nogueira Barbosa, urologista, porque agora, doutor, a gente falou de prevenção, nós falamos do exame, agora eu gostaria de falar sobre os tratamentos para quem recebe o diagnóstico que tem o câncer de próstata, como é que são esses tratamentos? Bem, Flávio, feito o diagnóstico, você tem que estadear a doença para ver se ela é localizada, localmente avançada ou metastática. De uma maneira geral e bem simplista, se ela for uma doença localizada, estiver dentro da cápsula prostática, você tem quatro opções, você tem a opção de observação, não fazer nada e tratar o paciente somente quando a doença se manifestar como avançada. Isso é uma opção que o brasileiro não aceita muito, porque você vai ter um tumor e ele vai estar crescendo dentro de você. Segunda opção, para casos selecionados, é a chamada vigilância ativa em tumores de próstata de baixa, que são poucos agressivos. Então, você tem a opção para os doentes com alguns parâmetros na chamada vigilância ativa, que é não tratar e rebiopsiar, fazer novo PSA, novo ultrassom em um ano e quando o tumor mudar de agressividade, você passa a tratar. cirurgia, que pode ser via aberta, uma cirurgia aberta, via laparoscópica ou via robótica, que é basicamente tirar a próstata, vesícula seminal e unir o colo da bexiga com a uretra. Ou radioterapia, seja a radioterapia conformatizada, que a gente faz só na vigência do local da próstata, ou implante de sementes radioativas de ouro, que é a bracterapia. No tumor localmente avançado, cirurgia ou radioterapia. E no tumor metastático, você tem que fazer o bloqueio hormonal do homem. Então, você tem que tirar a testosterona dele com vários tipos de medicamentos que podem ser utilizados. Quer dizer, existem aí vários tratamentos diferentes. De acordo com o estadismo. De acordo, exatamente. Eu acho até, doutor, que quando nós falamos de câncer de próstata e em tratamentos em si, a pessoa que recebe esse diagnóstico do médico, ele também dá essa explanação, com certeza, para que a pessoa entenda o que está acontecendo com ela. Eu acredito que nessa fase que nós estamos, do novembro azul, mais importante do que qualquer coisa da gente falar de tratamento é falar novamente da prevenção. Para a pessoa que está em casa, às vezes agora, e sentiu esse desconforto ou algum problema que pode estar relacionado ao câncer de próstata. Então, eu gostaria, doutor, se o senhor pudesse novamente nos colocar os grupos onde a doença é mais suscetível e, mais uma vez, chamar a sua atenção em casa, porque se você estiver nesse grupo, fique de olho aí as faixas etárias para você começar a fazer o exame. Por favor, doutor. Flávio, antes disso, eu ia falar. A gente dá o diagnóstico de câncer de próstata para um paciente e eu, usando o Carlos do Monte Andrade, no meio do caminho tem uma pedra. Ele tem que ver o que ele vai fazer com a pedra. As nossas psicólogas ali presentes, ele pode olhar para a pedra e achar que não tem pedra e dar de costa para ela, cavar por baixo, ir por cima, tentar levantar a pedra pelo lado. Então, são várias opções. A gente, como médico, tem que apenas esclarecê-lo muito bem sobre o diagnóstico, sobre os possíveis tratamentos e as complicações dos tratamentos. Ele tem que sair consciente e ele faz sua escolha. Recapitulando e finalizando, Sociedade Brasileira de Urologia, mais de 45 anos, acima dos 45 para quem tem antecedente familiar de câncer de próstata, para quem é obeso ou para quem é negro. Se você não tem nenhum desses fatores, seu preventivo deve ser realizado, você deve procurar o urologista a partir dos 50 anos até os 75 e a gente fala que quem tem 75 tem uma perspectiva de vida de mais 10 anos até os 85. Ok, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. Eu tenho certeza que esclareceu muita gente que está em casa. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui, Flávio. Muito bem. Foi uma honra te receber aqui. Daqui uns 15 anos você me receba no seu consultório. Vai ser uma honra também, Flávio. Estarei lá. Obrigado, doutor. E olha, gente, mais um recado importante. Chegou o momento de conhecer os prêmios do SPCAP para quem mora em Presidente Prudente, Araçatuba e região. No primeiro prêmio você concorre a 10 mil reais. No segundo e terceiro prêmios também 10 mil reais. No quarto e grande prêmio serão 500 mil reais. Os giros da sorte tem 20 prêmios de 5 mil para você concorrer. O sorteio acontece domingo, dia 11, aqui no SBT Interior às 10 horas da manhã. O certificado de contribuição custa apenas 20 reais e a realização é do Hospital de Câncer de Presidente Prudente. A gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com o SBT e você ao vivo. SBT e você ao vivo nesta segunda-feira e você sabia que você pode dormir 8 horas por noite, você que dorme 8 horas por noite todos os dias, você passará um terço da sua vida deitado sobre um colchão. Então, se você acorda cansado, mal-humorado, com dores pelo corpo, esse recado é para você. Veja só. Você é daqueles que acredita que colchão é tudo igual? Bom, eu era assim, acordava de mau jeito, com dores nas costas, mal-humorado, parecia mais cansado do que quando fui dormir. Até que um especialista me indicou um colchão Super Quality. Foi aí que descobri que colchão não é tudo igual. O Super Quality possui estrutura firme e confortável que garante o bom alinhamento da sua coluna. Produto direto da fábrica com até 12 anos de garantia. Oferta especial, colchão casal com magnetismo e infravermelho que aliviam e previnem dores pelo corpo e o cansaço físico. Somente R$ 149 mensais. Ah, eu estava esquecendo. O meu Super Quality faz até massagem para eu dormir. Promoção 3 em 1. Box casal, mais colchão com 8 níveis de massagem, mais cabeceira bordada. Tudo isso por apenas R$ 249 mensais. Essas ofertas são válidas durante os próximos 5 minutos e somente pelo telefone. 0800-777-9977. Viu só, gente? O tempo está correndo e você tem menos de 5 minutos para ligar e aproveitar essa promoção. Então, ligue agora a 0800-777-9977 e conheça o colchão que está mudando a vida de milhares de pessoas. Ligue agora 0800-777-9977. E eu vou voltar aqui com as meninas que estão sentadinhas desde o começo do nosso SBT e você de hoje. Nós estamos falando do projeto Caminhos, não é? Aliás, tem até um folder aqui, não é? A gente vai mostrar enquanto vocês falam com a gente, porque nós paramos na hora que nós íamos explicar o que são as valquírias, como é que elas entram aí no projeto, como é que funciona isso? É que, na verdade, isso daí é um acampadentro, não é? Acampadentro? Acampadentro, porque o acampamento a gente dorme em barraca, né? E nesse caso, os garotos, os adolescentes, que então, sei lá, se eles estão desmotivados, inseguros, querendo ampliar a rede, só fica no computador, ou não sabe que profissão seguir, ou quer aumentar, então, os amigos, droga, isso, tanto os pais, quanto esses adolescentes, esses jovens, e aí vai ter o acampadentro, então, eles vão dormir, passar um final de semana, sexta, sábado e domingo, nas valquírias. E as valquírias é uma ONG, muita gente conhece aqui em Rio Preto, elas trabalham, elas têm um lugar muito grande, mas que precisa de muita reforma. E nós temos um lema, o ITES, o Instituto, de transformação. É uma transformação interna, o acampadentro quer dizer que é uma transformação, é um acampar dentro de si, dentro de um lugar, fazendo toda a descoberta das suas potências, através de reflexões, através do atendimento psicológico e do trabalho voluntário. Precisando de um lugar, nós, então, encontramos as valquírias disponíveis e com necessidade. Então, nós vamos entrar lá nas valquírias, as valquírias estão fazendo uma parceria com a gente, inclusive, a gente tem um evento que a gente já tinha marcado, que é a palestra, a gente recebe o Gabriel Velasco, do México, da Universidade Sistêmica do México, e ele sempre dá uma palestra para nós. E nós, então, conversamos com ele e nós vamos fazer a palestra com o fundo revertido para as valquírias. Quem for assistir a palestra, na verdade, vai estar cooperando com as valquírias, que é a transformação das valquírias, não delas, mas da... Como é que fala, Cris? Da infraestrutura. Do local, isso. E aí, a gente não acredita em ajuda, é uma parceria, é uma troca, uma construção. Então, é uma construção interna da gente com os adolescentes, dos adolescentes nas valquírias, e não é uma ajuda. Então, é uma troca. As valquírias vão ceder o espaço delas para a gente, e a gente vai, em troca, fazer o trabalho voluntário, voluntariado dos garotos. Muito legal. Eles vão lá, os homens, mulheres, e eles vão lá e vão trabalhar, vão ralar, vão filosofar, vão cantar, vão brincar, vão se divertir e conversar bastante. E aí, na quarta-feira, vai ter todos os detalhes, as informações da palestra junto com o Gabriel. A palestra é esse que eu mostrei aqui. dia 7. Isso. Quarta-feira agora, na CIRP. Às 19 horas. E nessa palestra, além da palestra, as valquírias vão tocar. Ah, legal. Vai ser um evento de celebração da transformação. Muito legal. Deixa eu, eu preciso perguntar, como é que as pessoas podem participar, como é que são inscrições, quem assistiu e se interessou, faz o quê? Tem que ligar para nós, passar um WhatsApp, na verdade, no nosso telefone, que é, não sei se dá para mostrar, mas é 017-9-8158-8111. Você passa um WhatsApp para a gente e a gente dá as informações necessárias. E quarta-feira, então agora dia 7. Deixa eu repetir o seu telefone rapidinho. é o 17-9-8158-8111. Falei certinho? Certinho. Quer dizer, mandou um WhatsApp aí, está encaminhado. Isso. E é importante, se você quer saber mais ainda do projeto, quarta-feira é o dia certo para isso, na CIRP e na Badibacite. Porque além de conhecer o projeto Caminhos, você vai ser beneficiado com uma palestra do Gabriel, que é um presente que ele dá, ele vem para dar um curso de constelação e a gente roubou ele do curso para essa palestra que ele vai fazer. E ainda tem a nossa participação, minha e da Cris, da Umbigo, do Diogo, que também é um parceiro nosso. Diogo Tadei. E das Valkyries. Muito bem. Eu agradeço demais a participação de vocês. E o Caminhos vai ser agora no final de semana do dia 16. Isso. 16? De novembro. 16, 17, 18, isso, né? Isso, isso. A partir de 14 anos e façam suas inscrições que vai ser bem bacana. Muito bem. Eu mais uma vez agradeço. Obrigado, viu, meninas? Bom, gente, nós vamos agora conversar com o Paulo. O Paulo Sack, que está aqui com a gente, Paulo Antônio Sack, que é engenheiro agrônomo, professor da ETEC, que é a Escola Técnica de Mirasol. Porque, o Paulo, a gente estava mostrando aqui as mudas no bloco anterior, tem gente perguntando dessas daqui, grandonas, que estão aqui embaixo, né? Sim. O que a gente pode destacar para quem vai plantar uma muda deste tamanho aqui, você quer que eu pegue uma delas? Sim. Qual que você prefere? Da frente? Pode ser. Pode ser da frente? Aqui, ó. Opa, muito bem. Essa aqui, gente, essa aqui é grande, hein? Olha aqui. O que é interessante destacar para que a gente consiga plantar uma muda dessa na nossa casa e ela pegar? Sim. É um dos cuidados que a gente tem que tomar é que essa planta, ela já ficou muito tempo no viveiro, portanto, ela já emitiu suas raízes para fora do balaim, e ela está prejudicada, ela está tentando sobreviver com outros brotos, né? Sendo que ela foi também amarrada, então liberou outros brotos. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que podar essas raízes. Ah, isso aqui tem que tirar tudo? Isso, tudo. Inclusive, um a dois dedos acima dessas raízes eu tenho que cortar para que ela possa sobreviver. senão, ela vai enovelar a raiz. Ah! A raiz é como se fosse uma mangueira, uma mangueira de água. Isso é um erro. Se você dobrar, não vai passar água. Entendi. A raiz também, se ela dobrar, ela não vai passar água. Então pode passar o calivete aí. Sim, nós temos que cortar e deixar a raiz principal que vai liberar novas raízes da parte que ela estiver plantada. Ô Paulo, esse é um erro comum? As pessoas costumam cometer esse erro? A maior perda de mudas além da falta de irrigação é isso daí. Às vezes, até no Natal a gente compra aquele piero bonito vou plantar no meu quintal. Né? E daí uns dias ela morre. É verdade. É que a planta ficou na embalagem dela e dobrou a raiz para cima. Você planta sem cortar o semo radicular e ela vai morrer por falta de água. Muito interessante. Você sabe que eu nunca eu realmente eu não sabia disso. Chama inovelamento de raiz. Eu vou aproveitar aqui que eu peguei essa muda grande eu vou pegar outra porque olha só. Olha essa que aconteceu. Olha aqui essa aqui já está diferente já está inovelada. Parece a unha do Zé do Cachão olha aqui ó. Ela já inovelou ela já dobrou deixa eu tirar essa aqui muito bem ela já está tentando soltar brotos né? nós temos que cortar essa raiz também mesmo grandona assim sim se você quiser garantir que essa muda depois de cortada também venha morrer para evitar que ela morrer você vai no corte após o corte você vai colocar creme dental uma pasta de creme dental aquela pasta dental pastosa branca pastosa no ferimento que vai evitar a entrada de fungo é uma coisa que eu faço para garantir a muda porque às vezes vamos ter fungos de solo que vão penetrar nesse ferimento perfeito e a planta dificilmente ela tem condição de fechar isso aí a tempo perfeito perfeito tá? ok Paulo se ela for ficar no balainho ela ela pode até fechar mas se você plantar no solo os fungos de solo vão matar então a pasta dental é passada após o corte eu vou fazer a demonstração do corte aqui deixa eu pedir para o senhor fazer rapidamente só por conta do nosso horário sim aí é a pode tirar ah tira mesmo olha aqui muito bem segura aí tá vendo tem que segurar eu venho com com uma faca ou uma serra e venho cortar essa raiz toda essa raiz olha isso vamos ver se a gente vai dar conta será? né pessoal do tempo aí gente você me manda mesmo ah ok ah entendi olha aqui como está o enovelamento dessa raiz puxa vida olha só ela iria fatalmente morrer olha só ela vai ficar enovelando então tem que cortá-la tá bom né tá certo Paulo essa dica é fundamental aí eu passo a pasta de dente aqui nesse ferimento aí mesmo isso ela é uma bactericida ela é fungicida e aí é só plantar sim muito bem Paulo tirar o balaim muito obrigado pelas suas informações a sujeira não tem problema depois a gente a gente vai encerrando o SBT e você de hoje gente obrigado pelo carinho de vocês obrigado pela companhia amanhã nós estamos de volta meio de 15 aqui no SBT interior beijo até amanhã fica tranquilo fica tranquilo